Tatá, me fala aí o que é que é mamão, ó. Esse mamão, ó. Qual é a história do mamão, ó? História do mamão... E... Primeiro... Dizem que fruta... Aí... Só na história do sindicato. Oso na... Oso na... Oso na... Amã no isa na... Isa na... Isa na... Isi-ma-san-nu-io. E... Han-re-ra-kaisou. Han-re-ra-kaisou. Ah, mamão, mamão... Opo-nitinho-a-wakki, Opo-nitinho-a-wakki. 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 A gente vai ligar o motor daqui a pouco só aqui para você. Aham. Foi porque... Eu fui para hoje... Aham... 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 As sete... As sete estrela não nem tinha... Aham... As sete do Carioca ali... Aham... 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 Então não deve ser nada de sozinho para encerrar no meu pai. Ainda não deve ser nada de sozinho. Se não vai fazer um salário em cima, não vai ser nada de sozinho. O local é a loja. O salário está em cima da sozinha. Eu não posso fazer nada de sozinho. Ele estava quando pedido e disse, E ele era nós. Quando a gente conseguia me responder, ela não era boa. Eles não queriam fazer toda ela. Ela não quer dizer, O que é que tu foi fazer lá? Tu mesmo já viu? Sem tomar o nissem nada? Não, nada, nada. O que que tu foi fazer lá? Eu não sou o que é que tu foi fazer lá. Tu foi estrelas de volta. Eu não era a capa do mal. 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 Mas a capa do mal é. Agora não tem mais nada. Parou. Parece que foi um motocic. Espanhol tudo. Ou enterrou tudo. Porque ninguém foi mais lá com medo. Indo lá ele aparece de novo. Entendeu? Então essa é a história do mamãe. Tu acha que mora em Xianuri? Mora lá. Tem criança, gente adulta, cachorro. É como se fosse uma aldeia. Escuta a voz de criança? Escuta a voz de gente grande? Escuta a voz de cachorro latindo? Como que é o barulho? Escuta a voz de cachorro latindo? Calma. Calma. Pois é. É isso que eu estou perguntando. Se escuta a voz. E assim que meu pai contou. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.